Aqui na Pixabay FM, reforma. Ai, 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 não adianta te mandar embora se você não sai, ai, ai, a reforma da casa tá saindo cara demais, ai, ai, não adianta mudar até parede e chão, o jeito vai ser reformar o meu coração. O jeito vai ser reformar o meu coração. Pois é, a Maria Santos lá de Salvador diz que acompanha o trabalho pela divulgação do amigo Elson da RC, aqui em Salvador, Maria Santos. Bia, na sua família, algum músico? Nenhum, meu pai canta divinamente bem, mas só dentro do chuveiro. Pois eu sou, a minha família é o contrário, quase todo mundo é músico e eu não sou. Já a minha também é só eu, eu conheço só eu. Tenho sobrinha, tenho sobrinho que toca, tenho irmão que toca também, claro, não são artistas, eles tocam e eu só gaguejo aqui no microfone. Mas assim, esse dom é uma inspiração, é um dom que vem de Deus, é algo que é inexplicável. As vezes tem pessoas que passam muito tempo tentando tocar algum micocinho, tentando tocar algum instrumento e não sai, né? E já tem outros, como o meu sobrinho, eu coloco ele como referência porque assim, ele aprendeu a tocar bateria, teclado, sanfona, violão, sem uma aula sequer. Então tudo isso faz, né? É muito da personalidade da pessoa, eu sou uma pessoa que aprende muito observando. Eu, óbvio que eu tive cursos de canto porque eu não foco muito no violão, mas em questão de voz, por exemplo, eu aprendi muito observando. E tenho acompanhamento pra cuidar e tal, mas antes de ter esse acompanhamento, foi mais no fazendo em casa mesmo, brincando, sem ter carreira nenhuma, sem ter nada. Você falou lá, agora há pouco, na qual é a irmã Serrote FM, que tentou a faculdade e depois teve que optar pela música ou pela faculdade, não é isso? É, eu cheguei num momento da minha vida, eu fiz dois anos de direito, um ano de direito e dois anos e meio de administração. Então eu cheguei num momento que eu não tava sendo desafiada, eu ia pra faculdade, sem querer ir, fazia a prova, passava, não estudava, tava tudo bem, sabe? E eu não, nada me preenchia. E aí eu tava em dois caminhos, a música me puxando de um lado e eu teve que fazer pra faculdade do outro. Eu parei pra analisar e eu vi que o que realmente me fazia bem era a música. Então, não tem como ela não ser, não tem como ela ser colocada de lado na minha vida. Isso é um desafio.